Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui em Recife, cidade que nos acolheu durante 12 anos, dos 12 até os 24, nós moramos aqui nessa cidade abençoada. Poder estar aqui ao lado de amigos tão queridos da Federação Espírita Pernambucana e poder estar participando dessa primeira semana espírita em defesa da vida. E teve uma série de atividades, começando com uma caminhada na Praia de Boa Viagem, panfletando a defesa da vida contra o aborto, contra o suicídio, contra a eutanásia, levando a luz em toda parte, em várias cidades, em vários centros espíritas. E queremos agradecer aqui, penhoradamente, ao Edson, presidente aqui da Federação, a nossa querida Edinar, e todos os que fazem esta casa, por permitirem aqui fazer o encerramento dessa semana Espírita em Defesa da Vida. Que Jesus continue nos abençoando, abençoando essas iniciativas, deixar um abraço aqui ao nosso querido Irapunã, e também ao nosso querido Estevam Rios, que está aí conosco, do Instituto Espírito da Vida. E vamos então, não é, começar o nosso estudo da tarde com uma poesia do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela se chama O Cristo Clama Por Nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz, o mundo clama por Cristo, e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados, à luz do Consolador, a luta de cada dia, é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excélsico imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos à estrada, de ferrizonha e segura, a corações afogados, no pântano da amargura, ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados, de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charco e espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos, vigilantes, para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir, em todas as condições, espiritismo aplicado, é sol para os corações. Estendamos sobre a terra, a alegria que nos invade, multiplicando os domínios, da santa fraternidade. Amor que salva e levanta, é a ordem que nos governa. na Lídia, em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos, espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo, e o Cristo clama por nós. Então, nesse período, de transição planetária, de tantas lutas, de tantos desafios, a gente tem o apelo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que anunciemos a boa nova, para que levemos a mensagem do reino dos céus, a tantos corações aflitos, desesperados, com falta de esclarecimento, de luz, sobre as realidades do mundo espiritual. Vamos fazer a nossa parte, não é? Bom, Nazareno, o que é que é esse negócio de transição planetária, não é? Bom, vocês já sabem, não é? No espiritismo, a gente estuda isso desde a época de Kardec, no livro A Gênese, Os Milagres e as Profecias de Jesus Segundo o Espiritismo, lá tem um capítulo, cujo título é Os Tempos São Chegados. E os Espíritos vão dizer, Ana Kardec, que não dizemos mais que os tempos estão por vir, mas que os tempos já são chegados. Ou seja, naquela época, no século XIX, os Espíritos já diziam que já estávamos entrando na transição planetária, que a Terra mudaria na progressão dos mundos, da condição de mundo de expiação, de purificação, de depuração, e mundo de provas para o mundo de regeneração, mundo regenerador, onde os Espíritos atrasados não terão mais autorização de reencarnar na Terra, onde somente os mais ou menos bons, poderão estar aqui e o mundo vai ser muito mais feliz. É claro que é necessário limpar os umbrais da Terra, ensino André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual. E a gente está vendo pessoas reencarnando, mas talvez seja a última oportunidade para esses nossos irmãos. Então, compreender isso. E quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando de salvação. Porque Jesus nos fala nesse assunto há dois mil anos. Vamos ver aqui? Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. De que precisa o Espírito para se salvar? Vocês lembram o que é que precisa? E ele traz aquela citação de Jesus quando o Filho do Homem retornará em toda a sua glória, em toda a sua beleza, todo o seu esplendor, toda a sua grandeza, aliás, vai passar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ele estabelece o único critério, o único critério para separar os bodes das ovelhas. Vocês já sabem, não é? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando, não é? É que está longe também. Mas todos vocês já sabem que ele vai nos esclarecer. Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e vós me deste beber, estava nu e vós me vestistes, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro e vós me acolhestes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério, a única coisa que ele pede. Não é para ser santo, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, ser batizado, aceitar Jesus, não, precisa fazer o que ele pediu, ele só pediu caridade. É por isso que nós erguemos essa bandeira bem alto, fora da caridade. É que não há salvação, não é fora da igreja, X, Y, Z, não é fora da caridade. Então a gente sabe, ele não pediu grande coisa, pediu para não pensar somente em nós mesmos, mas pensar em nós semelhantes, nas crianças abortadas, pensar nos irmãos desesperados pela depressão, pelo suicídio, ou os desenganados que pensam na eutanásia, ou que sofrem pela distanásia. Então a gente ter essa consciência, que estamos em plena transição, não sabemos exatamente o dia ou a hora, ninguém sabe, como Jesus fala, mas emana no livro o plantão de respostas, arrisca uma data, ele vai dizer que por volta de 2057, 200 anos após a chegada do livro dos espíritos, do espiritismo, o mundo já estaria vivendo na época da regeneração. Então está pertinho, nós estamos em 2016, quase 2017, faltam apenas 40 anos, talvez essa seja a nossa encarnação mais importante na nossa caminhada de espíritos imortais. Está na hora de separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Então vamos fazer a nossa parte. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Vocês sabem que caridade também é benevolência para contos, ser bom para todos, para os bons, para os maus, para os que sofrem, para os que fazem sofrer. Indulgência, clemência para as imperfeições alheias e o perdão de todas as ofensas, inclusive as nossas ofensas também, é também auto-perdão. Não é? Então vamos aqui para o nosso iniciozinho. Bom, para falar sobre esse tema, pessoal, vejam como a defesa da vida é ampla, como são muitos temas. A gente precisaria falar sobre aborto, sobre anencefalia e microcefalia, sobre planejamento familiar, que é mal interpretado, segundo muitos estudiosos espíritas, os embriões congelados, falar sobre clonagens, falar sobre a bioética espírita, de modo geral, sobre as drogas, a dependência química e a legalização das drogas, como muitos advogam, a violência, a eutanásia, a distanásia, que é o prolongamento desnecessário, muito longo, quando não tem mais nenhum recurso, a pessoa não tem mais chance, já está terminal. não é doente grave, é terminal mesmo. A gente está atrasando, prejudicando a libertação, a morte, então é a distanásia. A gente é a favor da hortatanásia, mas no sentido espírita, porque tem juristas que interpretam a hortatanásia como sendo eutanásia passiva, que não é a mesma coisa. Então a eutanásia ativa quando a gente aplica o cloreto de potássio ou outro medicamento analgésicos poderoso e a passiva quando a gente desliga os aparelhos e deixa a pessoa morrer. É a eutanásia passiva ou ativa e o espiritismo, as obras de André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, tem um caso do Cavalcante que ele sofre a eutanásia e aquilo prejudica a sua libertação. Então a importância da gente estudar também sobre esse assunto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a eutanásia. Depois doação de órgãos e o suicídio que é talvez o problema mais grave. Um milhão de pessoas cometem o suicídio em nosso planeta por ano. A cada 30 segundos uma pessoa desencarna pelas portas do suicídio. A gente precisa mudar isso. Vamos ajudar, vamos divulgar a boa nova. E a gente já abordou esses temas em várias palestras. Sobre aborto a gente tem uma palestra chamada um anjo chamado mãe. Tem outra também que a gente aborda sobre a sublime missão da maternidade. Outra abordando especificamente o porquê da anencefalia, da microcefalia. Outra sobre embriões congelados e células-tronco embrionárias que nunca deram resultado. A única que dá resultado são as células-tronco adultas, não é? Aprovou-se no Brasil a descarte e a utilização para pesquisas dos embriões congelados por conta das células-tronco embrionárias, mas até hoje jamais conseguiram. Só as células adultas é que são úteis. Dia dos pais, então a importância não só falar das mulheres mas também dos papais, não é? E a gente tem uma parábola do filho pródigo, uma palestra junto com a comemoração Dia dos Pais. Um seminário sobre dependência, tratamento e espiritualidade. Tem uma palestra sobre o espiritismo e a construção da paz. Seminário sobre a paz em família que é tão importante também para nós. Eutanásia, distanásia e ortotanásia. Suicídio, verdades e mitos. Prevenção e esperança. A gente gravou inclusive ontem lá no Ceará de Deus. E por fim um seminário Depressão e Alegria de Ver quando a gente estuda a depressão e aponta caminhos para a gente se melhorar, para a gente se fortalecer e enfrentar esse desafio evolutivo, não é? Porque vocês sabem que nós espíritas nós não temos problemas. Já sabem disso, não já? Nós não temos problemas, não temos crise, não temos dificuldades, não temos limitação. A gente fala que tem desafios evolutivos que é muito mais chique, não é? Muito mais otimista. Então em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, a gente não fala assim não, a gente faz assim, amiga, não é? Você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado em uma missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho e assume o papel de protagonista da nossa própria história, não é? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Então são nossos personal trainers, professores particulares para a gente desenvolver o amor, o perdão, a resignação, a renúncia, a caridade moral e a caridade material, não é? Então vamos em frente. Então já sabem disso, não é? Depressão também, não digo mais que estão com depressão, digo que estão em reflexão, que é mais otimista, não é? Eu não digo mais que estou com deprimido, não. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, literatos, essa turma boa do passado, como não tinha a palavra depressão, a palavra depressão é nova, é recente, eles eram chamados de românticos, mas era tudo depressivo. Aí eu não digo mais que estou com depressão, digo que estou romântico por uns dias e tal, mas tudo passa, isso também vai passar, não é? Então a gente ter esse otimismo que a doutrina espírita nos proporciona e enfrentar tudo como desafios ao nosso crescimento e à nossa evolução, não é? Caminhando para a felicidade. A nossa Federação Espírita Brasileira e também aqui a Federação Pernambucana tem campanhas permanentes em defesa da vida. Temos a campanha Aborto Não, não é? Vocês veem aqui, estão com folha, com material, com livros. O que os espíritos pensam, dizem sobre o aborto. Então uma coletânea de várias obras espíritas de Chico Xavier, de Valdo Franco, a Codificação Kardeciana, abordando esse assunto. Outro material, Drogas Não, não é? Que lá inclusive tem apostilas sobre dependência química e a questão das drogas. Uma coisa que eu queria pontuar só, é que a droga, na verdade, pessoal, ela é apenas uma anestesia para um problema. Normalmente, na droga, tem uma comorbidade. Mais de 70% dos dependentes químicos tem algum transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar. Então, quantas vezes a pessoa está buscando a droga por causa de um problema, de uma doença? É muito correto. Eu queria que vocês anotassem, esse nome, Wesley Assis, com W e Y no final. Wesley Assis, é um psiquiatra de Goiânia. O palestrante mais capacitado que eu já ouvi falar sobre dependência química, procure no YouTube. Tem palestras dele lá sobre tratamento. Ele não fala sobre droga, ele fala sobre família, sobre como acolher, como o dependente deve trabalhar, prevenir a recaída, etc. É muito importante. E ele fala dessas comorbidades, doenças que estão ao lado. Então, não adianta a gente colocar uma pessoa numa clínica de desintoxicação, enquanto a gente não descobrir qual é a vazio interior que aquela droga está preenchendo. E muitas vezes é uma depressão, é um transtorno bipolar. A pessoa está buscando o cigarro ou a maconha por causa de um transtorno de ansiedade generalizada. Um transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também podem facilitar o uso das drogas. Conflitos familiares, conflitos na área da sexualidade, quanto os homossexuais buscando as drogas. E o suicídio é uma das principais causas de morte entre os nossos irmãos homossexuais. Quando o mais importante não é a identidade sexual, porque não é opção, a pessoa não escolhe. É o que a gente faz com a sexualidade. Então tem homossexuais muito indignos, promíscuos, adúlteros, enquanto há homossexuais, pessoas dignas, trabalhadores, homens e mulheres de bem. Não é tanto a sua sexualidade, mas o que você faz com ela que faz a grande diferença. Então a gente saber disso, que a droga é um problema, mas na verdade ela surge de ou, ela é um efeito, a gente tem que remontar as causas, como o nosso querido codificador Allan Kardec sempre nos convidou a fazer. Em defesa da vida, violência não, também, também a campanha contra a eutanásia, a Federação Estudar Brasileira também tem campanhas, aliás, a Federação Brasileira publicou a nota, contrário à legalização da maconha em nosso Brasil, quem estuda, eu estudo, eu sou policial federal, estudo esse assunto em profundidade, não vale a pena legalizar da maconha, sobretudo no Brasil, que não tem fiscalização nem para álcool, nem para cincar, imaginem para maconha. Então a gente precisa conhecer, convido vocês a procurarem na internet, tem, não é, as audiências públicas que a gente participou e outros pesquisadores também sobre o assunto, tá bom? Suicídio não, uma campanha muito importante da Federação Brasileira, não é? Então a gente combater também o suicídio, e tem outras campanhas como o melhor é viver em família, porque a família é fundamental para evitar tudo isso, o Evangelho no lar e no coração, como faz diferença a gente ter um dia na semana, meia hora, poder ter o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho tradicional, se a nossa família não é espírita, meditar, refletir, e falando em voz alta, influenciando todo o ambiente espiritual da nossa casa, protegendo, harmonizando, auxiliando todos nós, não é? E por fim, em que a campanha construamos a praça, promovendo o bem, não é? Então a ajuda que todos nós devemos fazer. Bom, sobre aborto, a gente não fala propriamente só das consequências do aborto, a gente fala de um anjo chamado mãe, como é bom, como é importante nós sermos mamães e papais a acolher o Espírito aqui na Terra, não é? É muito importante a gente saber disso, não é? A gente tem um pouquinho tempo, eu vou avançar um pouquinho, mas a gente sabe que aqui estamos na Terra para aprender a amar, sobretudo, não é? Porque para evoluir, a gente precisa desenvolver o aspecto moral. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando o débito do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos evoluir porque já temos muito conhecimento intelectual. mas precisamos desenvolver o lado moral nos aspectos da moralidade do amor. Então, estamos aqui, não é? Como Jesus nos fala, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo do mesmo modo que a gente deve se amar. Estamos aqui para aprendermos a amar. E onde é que vocês acham que tem, não é? A maior escola de amor? Onde é que tem? A maior escola de amor? Na família, não é? Então, a importância da gente preservar a família, de poder receber uns espíritos como nossos filhos, não é? Então, a gente tem essa questão. Vocês lembram também qual era o espírito superior? Que foi para regiões espirituais superiores que Friedrich Figner, o irmão Jacob, no livro Voltei, ele não tem possibilidade de acessar? Era uma senhora que havia sido mãe aqui na Terra com muitas limitações, muitos desafios evolutivos. Havia sido também professorinha atendendo muitas crianças carentes, ajudando por amor à humanidade. Ela vai para regiões onde um diretor da Federação Espírita Brasileira Espírita não podia estar lá. Obrigado, amiga. Então, vejam a importância da gente valorizar a maternidade. A maternidade é um segredo entre Deus e as mulheres. Existe o Chico Xavier, não é? Aqui é a capa mais nova do livro Voltei. Você sabe qual era o maior desejo de Chico Xavier? era morar numa cidade em que ninguém o conhecesse e ele pudesse se dedicar integralmente a ajudar gestantes carentes para ajudar a reencarnação. Olha que maravilha! Ele sempre foi um pai e mãe de seus irmãos menores, seus sobrinhos, ajudando tantas pessoas. Então, vamos fazer só algumas reflexões. Não é verdade, primeiro não é verdade que morrem milhares de mulheres por causa de aborto. Isso é mentira, isso é propaganda nazista, de tanto repetir uma mentira acaba passando por verdade. Eu fui a favor da legalização do aborto quando eu era ateu, porque eu acreditava nessas estatísticas, essas estimativas, porque não existe estatística, não é? Mentirosas, que os próprios abortistas, como o Dr. Bernard Neterson, já reconheciam que eles mentiam, que eles multiplicavam por 10, por 100, para poder legalizar o aborto. Então, tem muito aborto? Tem, mas não tem tantas mortes como falam. No Brasil, por todos os tipos de aborto, não só o clandestino, morre no máximo, o ano que deu mais, foi 100 pessoas por ano. Uma pesquisadora de Brasília, Marli Virginia, pesquisou, no ano de 86, somente 12 mulheres morreram pelo aborto clandestino, segundo o DataSus. Se fosse verdade que morre milhares, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu por aborto clandestino. Todos nós conheceríamos alguém que, quem conhece alguém que já morreu de aborto clandestino? Levante a mão. Clandestino, levante a mão. Quem conhece? No auditório imenso, tem duas pessoas levantaram a mão. Três. Havia atrizes de cinema, de novela que estariam desencarnados. Não é verdade. Eu conheço uma jovem, aqui de Recife, eu conheci, que tinha feito 11 abortos. Linda. Você não dizia nunca que ela tinha praticado abortos. Então, não é verdade. Agora, em todo aborto, a gente sofre. O bebezinho sofre. A gente só se compromete. Não quer ter filhos? Doe para alguém. Vamos ajudar o Estatuto do Nascituro, que não é Estatuto do Nascituro, somente é Estatuto. Eu falei para o Luiz Bassuma, o criador. Eu disse, Doutor Bassuma, ali é o Estatuto da Mulher Gestante. Foi por isso que ele não foi aprovado, porque não falou que era da Mulher Gestante. Porque o governo, no dia então, era contra a legalização. Ela é a favor da legalização do aborto. E aí impede que ele avance. Mas é para proteger a gestante carente. É para responsabilizar o marido ou o parceiro. é para a gente ampliar a rede cegonha. Ajudar, acolher. Quando a mulher é acolhida, ela normalmente não provoca aborto. Porque não é a decisão dela. Normalmente, 80% das vezes, é uma imposição do parceiro, da família, do pai, da sociedade. Se ela sentir acolhida, como o doutor Estevam Rios, que é médico, obstetra, quantas pessoas ele já salvou do aborto? Só porque um médico deu um acolhimento. Escutou a pessoa, ofereceu soluções, então, primeira coisa, saber disso, não é verdade. Então, não é, sempre, 80% são imposições e algumas coisas. Quando a gente defende que não devemos legalizar o aborto no Brasil, é porque multiplica muito. No Uruguai, foi legalizado. Eles mentiam, dizendo que tinha mais de 30 mil abortos por ano. Naquele país pequenininho. Quando legalizou, no máximo que deu, foi 4 mil abortos por ano. Legalizados, que aumenta. vejam que eles multiplicam mais de 10 vezes a estimativa, não é? Então, olha, nessa pesquisa, com 877 mil mulheres, 81% deram, não é, deu mais risco de doenças mentais, 10% dos problemas mentais, diretamente atribuídos ao aborto, 34% mais de ansiedade, 37% mais de depressão, 110% mais de alcoolismo, 220% mais de uso de maconha, e 155% mais de suicídio. A mulher fica triste, desgraça muitas vezes a sua vida, prejudica emocionalmente, profissionalmente, quantos problemas por causa de uma obsessão gerada por causa de um aborto, não é? Então, o que é que a gente quer? Manter ainda essa legislação, mas apoiar, não é? Limitar a impunidade das clínicas de aborto, apoiar as mães em crise, a sociedade acolher, políticas públicas que são muito mais eficientes em salvar a mulher quando a gente dá o pré-natal, quando a gente organiza, ou a prevenção, tudo isso é muito mais eficiente para salvar a vida das mulheres do que legalizar o aborto, porque o aborto é sempre algo traumático para a mulher, não precisa do corpo, não é? E no SUS, querem legalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana, querem que o SUS faça. Olha pessoal, o SUS tem gente morrendo por falta de leito, tem crianças tendo paralisia cerebral porque não conseguem vaga para nascer, e a gravidez tardia pode provocar danos para a criança, não é? e a gente ainda vai pagar com nossos impostos para se cometa mais crimes, acho que não é o melhor caminho, não é? Saber que a pílula do dia seguinte é abortiva, pode até ser que você tomando muito cedo não aconteça a concepção, mas tem que ser nas primeiras horas e é uma bomba de hormônios, 10 vezes mais do que o anticoncepcional, prejudica a saúde da gente, evitemos também a pílula do dia seguinte, não é? Aqui é briões congelados, eu vou passar, riscos e consequências do aborto na mulher, hemorragia, perfusação do útero, infecção, sepsis, que é infecção generalizada, e a morte também, mesmo legalizando, tem todos esses riscos, lá nos Estados Unidos morrem muitas mulheres, vocês devem ter visto o filme Blood Money, dinheiro sangrento, não é? que denuncia a indústria do aborto e o comércio de órgãos de crianças, não tem cenas fortes, vocês podem assistir, tem inclusive no Youtube, foi trazido pela Estação da Luz para o Brasil, não é? Aumenta a gravidez etópica, abortos espontâneos, partos prematuros, assíduo de Ashman e complicações tardias, frigidez, esterilidade, alguns tipos de câncer são associados também, precisam de mais pesquisa ainda, mas sobretudo do câncer de mama, há informações controversas, mas os espíritos falam através de Chico Xavier das várias consequências nesta vida, orgânicas, psicológicas, psiquiátricas, na vida espiritual e na reencarnação seguinte, então não vale a pena para a mulher abortar, não é só o problema do bebê, tá? Quando ele defende a vida, é defendendo também a vida das mulheres, tem muito mais outros problemas, ansiedade, que é na autoestima, síndrome do pânico, depressão profunda, há pesquisas demonstrando que há sete vezes mais suicídio até depois de quem fez aborto, tá? Suicídio, problema muito sério, né, para a gente não deixar de falar, precisamos estudar o assunto e tem também algumas luzes, algumas reflexões que eu queria trazer para os senhores também, para que a gente avalie mais, não é? Então, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, tem o homem direito de dispor da sua vida? Não, só Deus assiste a esse direito, o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei, não é sempre voluntário o suicídio? O louco não sabe o que faz. Pessoal, na época de Kardec, louco era um gênero para várias espécies de doenças mentais. Hoje, nós temos pessoas com depressões tão graves, com problemas de verdadeira subjugação moral, que a pessoa perde até a força de vontade, problemas de transtorno bipolar graves, de esquizofrenia, de vários transtornos mentais, que a pessoa não sabe o que ela faz. Então, dar um desconto, quem cometer o suicídio muito doentinho, tem todos, como a gente vai ver aqui, todas essas atenuantes são consideradas. A falta de conhecimento, de esclarecimento, não é? Tudo isso é muito elevado em consideração, está certo? E na transição planetária, também, Kardec, no livro A Gênesis, vai dizer que, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está lá em Joel, no Antigo Testamento. Vossos filhos terão sonhos, vossos jovens, visões, até vossos servos profetizarão, darão comunicações mediúnicas, mostrando que a sensibilidade mediúnica, nessa época de transição, ia ficar mais comum. é mais fácil, talvez, hoje, a influência espiritual do que naquele tempo. Por isso, nós somos hoje 500 milhões de depressivos no planeta. É muita, já tinha depressão, mas desse jeito, não. Sem dúvida, a gente nunca tinha ouvido falar disso, não é verdade? Anorexia nervosa, escrisofrenia, nesses níveis, não. Transtorno bipolar. Então, quantas coisas hoje surgem e as pessoas são muitas vezes teleguiadas para cometer o suicídio, não é? Vamos avançar mais. Quais, em geral, questão 957, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta, muito diversas, muito diferentes. Então, não é todo mundo que vai para o suelo dos suicidas, que a gente leu no livro Memória de um Suicida, não, mais ou menos. Lá, é a narrativa de um espírito que o suicidou em 1890. Será que no mundo espiritual não tem lei do progresso? Não tem avanço da tecnologia, da ciência? Aqui tem anestesia, tem vacina, não tem antibiótico, tem remédio para depressão, para pressão alta. Será que lá? Lá tem muito mais recursos. O vale dos suicidas é uma região no mundo espiritual próxima a Portugal. E morrendo um milhão de pessoas por ano, haja vale para caber tanta gente, não é? Então, não é assim. São muito diferentes as consequências. Dizem os espíritos, Allan Kardec, não há penas determinadas, não tem uma coisa certa. e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Ou seja, essa é a única certeza. Todo suicida vai se desapontar. Porque ele esperava morrer e acabar a sua vida, o sofrimento, e ele vai, então, realmente ter de se ver do outro lado da vida. E Chico Xavier vai nos dizer que acontecem sequelas no corpo espiritual, no perispírito, que refletem no mundo espiritual e na outra reencarnação. Como o próprio Cristo nos fala, né? Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti. Porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem o olho do que ter o teu corpo e espírito condenados. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti porque é preferível entrar na vida manco, sem a mão, do que ter o teu corpo e espírito condenados. então a gente mesmo vai perceber essas sequelas na outra vida, não é? E ele continua na questão 957. A sorte, porém, não é a mesma para todos, é diferente. Depende das circunstâncias. Alguns espiam, se purificam da falta imediatamente. Outros, em nova existência, só na outra encarnação que vai sofrer. Que será pior do que aquela cujo curso interromperam, não é? Então a gente veio lá, Ivone Pereira, cometeu quatro suicídios e está lá, não é? Produzindo, trabalhando, teve algumas coisinhas, mas o principal sofrimento da coitadinha é que não pôde casar, não é? Coitado iludido, achando que é muito bom, não é? Mas é bom mesmo, é bom para evoluir, a gente evolui, casar e tal. O presidente do Centro Espírito Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Mas como é que é isso, seu Monteiro? Ele se é. É porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, renúncia, a abnegação, não é? A gente vai evoluir muito, então vamos preservar os nossos casamentos, vamos casar para a gente evoluir bastante, não é? Agora, vejam a questão 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome? Resposta, é o suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido a impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência, a clemência espera. Então vejam, se a gente podia evitar ou se a gente provoca o suicídio, quantas desilusões amorosas provocando suicídios. As lesões afetivas, não é? Que Emmanuel nos fala. Então vamos ser mais responsáveis com os nossos relacionamentos. Então a gente tem essa consciência, não é? Que a gente pode ser até mais culpado se a gente provoca. Os obsessores são mais culpados do que quem realmente está cometendo o suicídio por influência deles, não é? A gente tem essa consciência. A Carolina Secundino Treger, lá de Fortaleza, ela é uma psicóloga e palestrante espírita. Ela faz regressão a vidas passadas. E quando ela fez uma regressão, quando ela se viu uma jovenzinha, não é? Numa tribo indígena, ela comete o suicídio. E ela pula dentro de um forço do buraco e de repente fica tudo escuro. Na regressão fica tudo escuro. E ela pensa, será que eu estou no vale dos suicidas? e quando vai investigar, na verdade, ela estava no buraco, no fundo do buraco. E os espíritos aparecem e resgatam. Porque, vejam, olha a nossa crença, o nosso condicionamento, não é? Quando não é bem assim. Todo suicídio é diferente. Nenhuma desencarnação é igual a outra, não é? Lá no Pinga-Fogo número 2, tem o livro de Saulo Gomes, com esse título, Pinga-Fogo, Chico Xavier, vejam o relato de Chico inspirado por Emmanuel falando sobre o suicídio. Quando cometemos o suicídio, quando perpetramos o homicídio conscientemente, nós dilapidamos em nós mesmos determinadas estruturas do nosso corpo espiritual. Passamos, então, a condição de criaturas claramente alienadas do ponto de vista do equilíbrio mental na vida próxima. Sem o corpo, somos hospitalidades em cidades e colônias do mundo espiritual. Então, está falando aqui de um valor do suicídio? Não. De colônias e cidades no mundo espiritual. Vamos atender bem, porque eu recebo alunos cujos pais cometeram suicídio. Se a gente fizer esse terrorismo todo, faz a família toda sofrer, ainda mais ficar com o sentimento de culpa, prejudicando, inclusive, o desencarnado. Vamos ter essa consciência que não é, é muito ruim? É. Mas não é tão trágico como a gente está imaginando, fazendo um reducionismo, achando que tudo é igual ao suicídio de Camilo Castelo Branco em 1890. Fica aqui essa reflexão para vocês, tá? Sem o corpo, já falei, pela benemerência de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, como verdadeiros doentes mentais em estado grave. Então, somente o regresso ao corpo físico, a uma reencarnação, pode operar em nós, isto é, facultar-nos a possibilidade da reestruturação daqueles mesmos implementos do corpo espiritual que nós destruímos. Muitas vezes, a idiotia não é senão um processo de internação que solicitamos por nós mesmos, com as nossas necessidades, para que venhamos a entrar no período de autotratamento intensivo. Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos o mecanismo do sofrimento, da expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente, quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos no processo de culpa intensiva. Olha como a culpa é prejudicial para a gente. Como é uma excelente tomada, como ensina Manuel Filano de Miranda, na vasta série de livros sobre a obsessão espiritual, psicografada por Divaldo Franco. Além da obsessão dos espíritos, a gente faz a auto-obsessão. Então, se perdoar, como eu tenho um equívoco, a gente lembra, como está na primeira epístola de Pedro, 4, 8, que é a caridade, meus amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Como o próprio Cristo nos fala, porque muito amou os seus pecados, foram perdoados. O filho do homem tem o poder de perdoar os pecados. Então, a gente ter essa consciência equivocou, vamos adotar, vamos ajudar. Vamos ter uma criança, vamos adotar emocionalmente, visitar uma criança no abrigo uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Leva um brinquedinho de 1,99, que a gente comprou na Black Fraude, né? Black Fraude, muitas vezes. Levar amor, que é o alimento das aulas. Não precisam de dinheiro, precisam de amor, precisam de orientação. Saber que existe alguém no mundo que vela por elas, que se preocupa, que pergunta pela sua felicidade. como é bom a gente ter uma mãezinha substituta, esse tesouro chamado mães, como deve ser triste não ter a mãezinha, meus amigos. Vamos ajudar nossas crianças, nosso lar é tão maravilhoso porque lá não temos crianças abandonadas, elas são todas acolhidas. aí ele continua dizendo, no processo de culpa intensiva, absoluto, conscientemente, nós tragramos a nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. Nós obstruímos os canais do equilíbrio, perdemos a conexão com aqueles que são os benfeitores máximos da nossa vida e eles mesmos, por amor a nós, nos ajudam, nos colocando em braços de mães maravilhosas, maravilhosas, de pais abnegadíssimos que nos ajudam em nossa própria reestruturação. Muitas vezes ouvi amigos com muita experiência da vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia, mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso, amar sempre os nossos filhos, os nossos descendentes que estejam nesta condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de lar. É uma bênção amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim, tão dolorosas, porque amanhã eles serão também os nossos benfeitores, bem-aventurados, felizes, aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição. Olha a importância da gente receber um bebezinho que às vezes traz a consequência do seu equívoco e a gente poder amparar, resgatar, ajudar aquele espírito tão necessitado de amor, de carinho, né? E a gente lembrar esse negócio da culpa, vejam como é importante a gente compreender que Deus é amor. Então lá na mensagem Pensar, do livro Respostas da Vida, André Luiz, por Chico Xavier, vai nos trazer uma mensagem belíssima a respeito do pensamento e da sua importância, mas chega um determinado momento que ele vai nos dizer Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor, meus amigos, e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se corrige e se condena porque a gente programa nossa reencarnação, esta é regra, há exceções. Veja que na Terra tem os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários, que a gente não precisava passar e a gente passa porque a gente escolhe passar por aquilo, porque a gente quer se castigar, se punir, porque a gente não compreendeu a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial que é soberanamente justo, mas é também soberanamente bom. Não há ninguém mais justo e mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Por isso, o Divaldo nos fala como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância, como pode o mais supremo amor castigar a simplicidade. Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama, meus amigos. Mas a gente tem a nossa consciência que nos faz sofrer, não é? Vamos lembrar disso. Então, a gente ter a consciência das consequências para o mundo espiritual e falar um pouquinho, rapidamente, sobre a eutanásia. Veja na questão 953 de um livro dos Espíritos. Quando a pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Resposta. é sempre culpado aquele que não aguarda o termo, o fim que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado, apesar das aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se, Kardec prossegue, que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Resposta. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Na questão B, ele pergunta, quais desses casos as consequências de tal ato? Resposta. Uma expiação proporcionada, como sempre a gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então a gente tem evitar o abortamento no início da vida, na gestação, evitar o abortamento durante a vida, que é o suicídio, e evitar o abortamento da vida no final da vida, que é a eutanásia. A gente não é a favor da distanásia, é prolongar indevidamente, ficar anos sustentando o corpo, prendendo o espírito, que prende o espírito, em máquinas e equipamentos, quando a pessoa já está pronta para desencarnar, já está preparada a família também. É claro que vai depender muito da sensibilidade do profissional, de medicina, não é? Da própria familiar, da própria pessoa, mas a gente sabe, não é? Que é melhor a morte natural. Claro, ter os cuidados paliativos, uma medicina especial, para evitar a dor, para evitar o sofrimento, da dignidade, e dignidade não é morrer, sofrer, não. Dignidade é como a gente enfrenta o sofrimento, não é? com destemor, com coragem, com fé, com todos os recursos que estão à nossa discussão, então vamos, evitar também a eutanásia. Ah, em países como a Holanda, os velhinhos estão fugindo, quando ficam com velhinhos, fogem de lá para a Alemanha, com medo de serem eutanasiadas. E aí, quando vê a Previdência, não é? Com déficit, aí vai matar logo os velhinhos. Tem doentes, botando uma placa, eu não quero ser eutanasiado, com medo de serem, porque a família, muitas vezes, olha o materialismo, o nosso egocentrismo, o pai está dando problema, está dando despesa, não, melhor eu eutanasiado, está sofrendo, não. Mas aqui, meus amigos, Jesus nos fala, desde há dois mil anos, meu reino, não é deste mundo, no mundo, três aflições, três desafios evolutivos, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Então, ele fala que aqui, realmente, é um lugar de purificação, de depuração, como os Espíritos nos esclarecem, não dá para ser completamente feliz, no mundo, como este, de expiação em provas, mas, já começa a alvorada, de uma era nova, da regeneração, onde a gente vai ter, cada vez mais, felicidades, vamos perseverar, no bem, no amor, e levar essa mensagem, a muitos outros corações, não é? Tem outras perguntas, o nosso horário já está, chegando, eu vou, só lembrar aqui, de que, é uma, uma perguntinha importante, que é essa questão de obsessão, toda, que a gente se preocupa, tudo, não é? Vocês lembram qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Está lá no capítulo 23, do livro dos médiuns, está aqui, item 252, ressalta do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, os nossos defeitos, o egoísmo, o orgulho, etc., dão asas, elas permitem a influência dos maus espíritos, dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio, de a pessoa se afastar deles, de se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem. Então, quando a gente vem aqui para a federação, quando a gente ajuda, a gente se voluntariza para ajudar de recursos materiais, financeiros, com o nosso trabalho, quando a gente vai fazer algum trabalho social, nós somos os primeiros beneficiados, porque a presença dos bons espíritos é que é capaz de afastar os espíritos atrasados. Então, veja que a gente não está fazendo, não é um favor, não, nós somos os primeiros beneficiados, não é? E a gente lembra também, já falamos aqui da salvação, e onde é que tem mais sofrimento? A gente viu aqui no mundo espiritual, não é? Está lá a questão 965, vai dizer, que os sofrimentos no mundo espiritual, são até mil vezes mais vivos, do que o que experimentamos na terra. Então, o sofrimento lá, é muito pior do que aqui. Como também a felicidade é muito maior. E a mãe de ter mais felicidade, está lá o item 313, que a felicidade eterna, é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros da terra. Então, a gente tem consciência, dá essa caridade tão importante, que é prevenir o sofrimento, evitando o suicídio, evitando os abortos, evitando as drogas. E está lá, Emmanuel nos convidando, livro Estude Viva, o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E Paulo vai dizer, em Paulo Estevam, poderíamos atender muitos doentes, ofertar um leite de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve, haverá, corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço, não poderá ser esquecido. Mas, a iluminação do Espírito, deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades, seria completamente diferente. Então, a coisa mais importante que ele faz, divulgar o Evangelho. O que é que Chico mais fez? Divulgar o Espiritismo. 485 livros. O que é que Jesus mais fez? Divulgar o Evangelho. Então, vamos ajudar. Agora, para divulgar, a gente precisa de recursos, não é? Precisa ajudar as casas espíritas, as federativas, a Federação Espírita Brasileira. Vamos ajudar. Financeiramente, inclusive, o Nazareno não é errado, não. Vamos ver o que Kardec nos fala. No capítulo 30, do livro dos Médiuns, lá ele apresenta o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um modelo para os futuros centros espíritas, como ele tinha lá em Paris. E lá no artigo 15 do Estatuto está escrito, para se proverem as despesas da sociedade, os sócios titulares pagarão a cota anual de 24 francos. E os associados livres, ou seja, só os frequentadores que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos. E ao serem admitidos, os sócios ainda pagavam uma matrícula, uma joia de entrada no valor de 10 francos. pessoal, não sei quantos são 24 francos, porque lá na França hoje são euros, não é? E tem que fazer a conversão. Mas lá não tinha nem trabalho social relevante, era mais, era divulgação, pagar o aluguel. Quanto bem as casas espíritas fazem hoje, precisam de recursos. Então vamos ajudar. É a única religião, no sentido amplo da palavra, que não remunera o seu dirigente. Está aqui voluntário, 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 tudo voluntário. Tem um outro funcionário, porque as casas maiores precisam ter, e em vez de as molas, dá salário. Então vamos ajudar. Vamos anunciar essa boa nova a muitos outros corações, ajudando a doutrina espírita. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido as obras de Allan Kardec. Então vamos fazer essa grande caridade também, não é? E a gente lembrar então de Jesus nos convidando, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. A caridade cobrou multidão de pecados, não é? Falados do filho pródigo, das alegrias quando resgata uma ovelha, mais do que 99 outras. vai dizer que recebemos em cêntuplo, cem vezes mais, tudo aquilo que renunciamos na terra, desde agora, e no mundo maior, por amor a ele, como está em Marcos 10, 29 e 30. Os exemplos de Saulo, de Maria Madalena, e ele nos convida. Na poesia, José Soares Cardoso, um poeta sergipano, vai nos convidar então para o encerramento da palestra. Quando vocês tiverem aflitos, desesperados, depressivos, questionando onde está Deus, recordemos deste poeta querido no livro homônimo da poesia, Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no rio da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites, no ar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, salvando, precinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando. compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, M. Sérgio. Nós agradecemos a Nazareno pela palestra, pelo trabalho. E também eu gostaria de fugir até de uma metodologia, mas chamar a Irapuã para, na qualidade de presidente do Instituto Vida. O Nazareno está vindo aqui, patrocinado pelo Instituto Vida. Então eu queria que você desse o endereço e logo em seguida fizesse a prece de encerramento da nossa palestra. Aqui, mas falando aí no sol, fala aí no sol. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja presente em nossos corações, hoje e sempre. Na verdade, o Instituto Espírita Vida funciona como a Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco, em um centro espírita. Nós funcionamos na Escola Espírita Maria de Nazaré, que é o centro espírita mais antigo aqui de Pernambuco, lá no Arruda. No quarto sábado do mês, às oito horas da noite, é a nossa palestra pública. Então quem quiser conhecer mais do Instituto Espírita Vida, o trabalho que a gente vem fazendo com a Semana Espírita em Defesa da Vida, que foi promovida durante a semana, encerrando aqui o fechamento com a palestra de Nazareno Feitosa, pode nos procurar lá no Arruda, na Escola Espírita Maria de Nazaré, no quarto sábado do mês. Ok? Então vamos orar. Vamos levar nosso pensamento a Maria de Nazaré, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, Nazaré não é marqueteiro mesmo. Então tem o Instituto Espírita da Vida, temos o blog, o Facebook também, com esse nomezinho, Instituto Espírita da Vida, é só procurar lá, e a gente vai obter mais informações. Vamos orar? Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, Tu que és a fortaleza dos vencidos, consola de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por Teu amor. na imensidão do caminho, na noite mais tormentosa, Vossa fonte generosa, é o bem que nunca secará. Derrame então, Senhor, sobre nós, sobre o coração de cada um aqui presente, a bênção, a alegria, a vontade de viver, de direcionar para Ti, a cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor ao amanhecer. Para Teu coração, a nossa alegria de viver. Dá-nos a Tua paz, ampara-nos a esperança, e ajuda-nos, Senhor, nessa estrada imensa, que é a vida. Que Deus nos abençoe. Consoante a rogativa proferida, finalizada está a nossa reunião doutrinária desta tarde. Retornemos em paz, e que possamos ter uma semana de bom proveito espiritual.